Maltinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o elevador. Diz a avó para calar-se, se não se desfavou. Ora bem, Maltinha, número 2. Entra, avó. Então, a avó para calar-se, se não for, não se desfavou. Já chegamos ao número 2, vamos para o zero e vamos embora daqui. Ora bem, Maltinhas, esperam que tenham gostado do elevador. Tchau, beijo. Fiquem bem.